Eu contigo com prazer, me estira, me estira, o mar, me arrepender, me domina, tu tem que O que eu sei, me faz bem, me quer também, me faz também, todo o que eu vou tentar, me segurar, para não chorar, te canto azer e a luz, me encerro, O que eu sei, me faz bem, me faz bem, me跟pose Lauro, me monior, te canto azer e a aza, me 10'2.